Estamos aqui com o Bolero. Bolero, tudo bem? Cara, uma palavra vem aqui. Mais uma convocação pra carreira. Como tu tá se sentindo com esse momento? Cara, é sempre uma honra, né? Ser lembrado, ser convocado pra seleção brasileira, né? Defender a nossa pátria. Eu fico muito feliz de estar junto com todos esses craques. Pra mim é uma aula, né? Um grande aprendizado. Então, vou me esforçar muito nos treinos pra estar aprendendo com eles, né? Então, sempre com toda a humildade, aí quero me dedicar ao máximo. Mesmo que eu fique no banco, né? Eu quero estar passando a minha energia aí. E, claro, com toda a humildade de trabalhar pra conquistar o meu espaço aí dentro da seleção. Legal, obrigado. Bolero, bolero, bolero. Uma foto foto. Claro, claro. Aí, toda a humildade do craque Bolero atendendo. Que doido. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Esse foi o Bolero. Aí, Bolero. Eu tava vendo o time do César ali no mural, hein? Pegou a lista, pô? Peguei a lista, né, pai? Tá surpreso por quê? Não, não. Só com uma bagunça, pai, da show, né? Então, essa lista aí já tava mais esperada, né? Pai, ali com a 10. Agora, vamos trabalhar forte aí. A maioria que tem que trabalhar forte é os outros, né, pai? Eu já nasci com o dom, não preciso treinar. Então, tô vindo na empresa aí só pra cumprir o horário aí, né? Que eu tô contratado mesmo só pra jogar, né? Pra jogar, pra dar show aí. Né, pai? Então, vou ter que jogar muito, né? Porque meus companheiros aí que eu vinalista, os caras são muito fracos, né? Ah, os caras tem isso que não sabe dar um passe. Pra fazer o quê? Vai nascer o tubão, vai nascer pra brilhar. Então, vou dar show, vou bagunçar, vou usar a 10 aí, sem potência. Quer foto, pai? Vem, vem, eu vou botar foto comigo aqui, pô. Não, 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 não. Fotinho, fotinho, pai? Vem, vem, aproveita. Aproveita, é uma fotinho, ó. Fotinho aí, pai? Ô, Bruno, eu vou botar. Ô, Bruno, eu vou botar uma foto comigo aí, pô. Volta pra máquina. Até ali, pô. Lá no banheiro aí que eu volto. Máquina, pai. Máquina é só eu, máquina que fazer gol, né? Pintinha, né? Só de migué, só de migué, que que é isso, né, galera? Só de migué, só de migué, que é isso, né, galera? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô, hã. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde.